Já voltamos nesta sexta-feira gostosa. Você está por aí também? Porque por aqui com certeza. Lindamente. Já estamos tão mexicanos neste dia que só falta uma novela mexicana aí pra você coroar a gente. Porque a mesa, dá uma olhada, Gabi, que espetáculo. Tacos de carne com guacamole. E aí o Mati acabou de perguntar, e aí, Gabi, vai guacamole? E a resposta foi? Bastante. Muita guacamole. Queremos muito. Eu amo. Eu faço quase todo final de semana. Você jura? Juro. Nossa, eu amo. E faço com aquele avocadinho, com aquele que é mais amantegado. Mas você tem paciência de deixar ele, de comprar e deixar ele amadurecendo? Então, quando eu dou sorte, eu faço uma programação, que eu gosto tanto, que é assim, você vai no mercado logo na segunda, ele está muito verde, eu compro já e deixo ele amadurecendo. Pode ser que eu dê sorte, que no final de semana eu já consegui usar. Tem vezes que eu chego no mercado e ele já está perfeito para usar. Olha só. Mas é muito de sorte, porque realmente ele é difícil de achar no ponto certo. Verdade. Você falou tudo. Verdade, que eu sou tão ansioso, amiga, para comprar um negócio na segunda, para fazer no sábado. Ah, depois com três crianças em casa, a gente aprende que a programação, ela é fundamental. Ó, tem outra coisa que é fundamental também, viu? Ser simpático, ser honesto, ser sincero. Ah, isso é sempre na vida. Porque quando a gente não é isso que acontece, a gente sai de reality show, quando participa, humilhado. É o caso da Mirella, que saiu ontem, humilhada de A Fazenda. Tá brincando, o que aconteceu? Miga, ó, ela foi eliminada ontem, é para duas pessoas que, assim, teoricamente, em teoria, tá, gente, são menos conhecidas atualmente do que ela. É. Tem menos seguidores e menos fãs do que ela. E tiveram menos protagonismo dentro do programa do que ela, né? Exatamente, exatamente. E, assim, ela entrou lá no reality show como uma das mais temidas e uma das favoritas. Ela entrou lá com quase 18 milhões de seguidores no Instagram. 18 milhões? E a galera falava assim, meu Deus do céu, a Mirella já é uma das possíveis vencedoras, porque olha o tanto de fã que ela tem. E o Matheus, quando entrou, gente, ele tinha menos de 20 mil seguidores nas redes sociais. Eu me lembro, a gente chegou a comentar sobre isso. A Stephanie tinha um milhão e pouquinho, sabe? Agora já tá com um pouco mais. O Matheus também cresceu bastante, né? O Matheus tá com quase 2 milhões, né? A pessoa entrou com menos de 20, tá com quase 2 milhões. Pois bem, esses mais de 19 milhões de seguidores que a Mirella tinha até ontem foram incapazes, insuficientes e ineficazes na tentativa de mantê-la no reality show. Isso significa que o quê, gente? Que boa parte das pessoas que seguem a Mirella não são fãs dela. E que rede social, gente, não garante vitória para ninguém. A gente já teve essa prova, essa constatação lá no Big Brother Brasil, quando a gente teve a Thelma, que foi a única anônima na grande final. Ela disputou ali com a Manu Gavassi, ela disputou com a Rafa Kalimann. E a Thelma, gente, que era a que menos tinha seguidores, era a única não famosa na final, foi lá e ganhou a bolada, ganhou o prêmio. E agora a Mirella sai e sai pela porta dos fundos, gente. Porque, assim... Como é que foi a votação? Então, até que foi bem equilibrada, viu? A gente tem o print do percentual, porque eu só coloquei no meu texto ontem o percentual da Mirella. Ela não saiu com o percentual maior. Então, não, ela saiu com um percentual maior, foi 29,44%. Só que a Stephanie estava com 32, alguma coisa e o Matheus 37, alguma coisa. A diferença foi pouca. Sim, foi equilibrado. Mas você entende que, assim, 3% para um universo de quase 600 milhões de votos, é muita coisa. É muito voto. E a Mirella, ela já tinha essa vantagem, teoricamente, por conta do grande número de seguidores que ela tem. Mas a gente bate nessa tecla. E por que a Mirella foi eliminada, gente? Porque ela está na lista das participantes mais insuportáveis dessa temporada. Insuportáveis. Não estou falando que ela é insuportável como ser humano. Não estou falando isso, que a gente não gosta. É que lá dentro da casa, ela foi insuportável. Ela tornava a convivência mais difícil, né? Tornava, tornava. E, assim, gente, não estou falando isso da pessoa, e sim do que ela mostrou ali dentro, tá? Porque a gente sabe que ali naquela situação de clausura, com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não gosta, que você é obrigado a conviver, qualquer um sai do seu eixo, sai do seu comportamento normal. Eu aposto que a Mirella, ela é muito mais legal e muito mais querida aqui fora do que ela se mostrou ali dentro. Ali ela revelou um lado que não foi muito legal de ver. Porque a gente viu no começo, ela como aliada das mulheres. E tomara, né? A gente acha que sim, que a gente não convive com ela, mas tomara para o bem das pessoas que convivem com ela. Eu juro que eu espero que sim, viu, Rê? Eu espero que sim. Porque, assim, ela não cometeu nenhum crime lá dentro, por exemplo, para a gente chegar aqui fora e achincalhar ela. Mas ela fez algumas coisas pela pressão. E ontem, na verdade, nessa madrugada mesmo, ela deu uma entrevista, logo que ela saiu, lá na cabine de descompressão. E o Vitor Sarro perguntou para ela, você acha que você foi manipulada? Ela ficou pensando assim, sabe? Ai, não sei. Talvez, não sei falar. Justamente por isso, gente, ela não sabe se ela foi manipulada. E ela não sabe se as atitudes que ela tomou foi por causa do embalo. Lembra a turma do colégio, que sempre tinha um mais doido e falava assim, vamos fazer tal coisa? Você nem pensava. Duvido que você faça tal coisa. Você vai lá e faz. Só porque eu duvido. Qual foi a coisa mais idiota que você fez para o embalo da galera? Nossa, deu uma lista. Uma lista? Sabe qual foi a coisa mais idiota que eu fiz? Pregar uma peça numa professora super chata que eu tinha lá em São Joaquim da Barra. Um doido falou assim, vamos colocar farinha debaixo do ventilador. E a gente tinha um ventilador de teto. E aí, a gente tinha combinado com o mais tontinho lá da sala de ficar sentado naquela carteira debaixo do ventilador dele levantar e pedir para a professora ir lá tirar uma dúvida. No que foi lá, uma pessoa foi, ligou o ventilador, ficou a professora e o tontinho lá. Desculpa. E o menino que era zoado. Tomado de fora. E assim, óbvio que a classe inteira se lascou. Mas por que se lascou? E se lascou merecidamente, porque fez uma coisa idiota. Tomou um zero, fez prova, aquelas coisas que eram as punições da época. Exato. Teve uma reunião de pais lá que minha mãe passou uma vergonha, coitada. E a Mirella, por que eu dei esse exemplo? Porque a Mirella foi no embalo. A Mirella simplesmente foi no embalo. Ela acreditou nas coisas que a Luísa falou. Teve algum momento que ela se aliou muito ao Biel. Depois se separou dele na hora que ela recebeu aquele carro de som. Você entende que a pessoa não foi assim muito pelas vontades próprias. Sempre porque tinha algum gatilho pra falar, ó, ali tá melhor, aqui tá pior, vai pra cá, vai pra lá. Ela não se mostrou uma pessoa com muita personalidade lá dentro. Então, por isso que a Mirella saiu de lá de uma forma humilhante. Porque ela não fez bom uso dos seus milhões de seguidores. Ela é uma pessoa que acredita que seja muito legal na vida real. Acredito, porque ela tinha uns momentos lá de graça. Mas ela fez coisas que a gente preferia que não tivessem existido. Como, por exemplo, ter arquitetado aquele plano pra tirar a Raíssa do controle e forçar a Raíssa a cometer alguma infração pra ela ser expulsa. Então ela foi lá se aproveitar de uma doença da Raíssa pra tentar prejudicar... Foi ela que teve a ideia ou tiveram a ideia e ela foi no embalo, será? Rê, ela participou ativamente da conversa. Eu lembro. Agora, quem começou... Quem arquitetou. Exato. Ela participou ativamente. Ela e a Luísa participaram ativamente. Eu não sei se a Vitória também deu muito pitaco, mas eu acho que a Vitória concordou. Mas a Luísa e ela tem uma parcela muito grande na culpa. Então foi ali que ela decretou o fim do jogo dela. E a Jojo berrou quando o Matheus voltou ou a amizade não tá tão fortalecida assim? Miga do céu! A primeira a voltar pra casa foi a Stephanie. Ninguém... Nem a Stephanie acreditava. A Stephanie já tava assim... Gente, quem sou eu perto de Mirella e quem sou eu perto de Matheus, né? Porque, tipo, o Matheus, embora ele não tenha tantos seguidores assim nas redes sociais... Tô vendo aqui no retorno, meu cabelo tá esquisitinho depois da rua, gente. Ah, não, tá bonito. Aí, é... O Matheus, embora ele não tivesse tantos seguidores... Não aqui no programa, tá, gente? Acabou comigo! É piada interna. Vocês vão descobrir no dia 24 de dezembro. O Matheus, rei, embora ele não tivesse tantos seguidores, ele é muito conhecido, né? Galera da minha idade lembra do Matheus atuando em chiquititas, né? Então, enfim... E a Mirella... Sempre foi galã, né? Exato. E a Stephanie, gente, é fruto de um reality show da TV paga assistido por uma parcela muito pequena da população. É. Então ela já tava assim, certa de que ela ia ser eliminada. Na hora que o Mion salvou ela primeiro, ela começou a tremer, ela perdeu o rumo, ela falou, gente, eu não tô acreditando, sabe? Como foi a reação da casa? Então, ela chegou, ninguém acreditava, porque todo mundo acreditava que quem sairia seria ela. Porque durante o dia ela já falou, gente, deu pra mim. Tanto que ela foi aproveitar pra fazer as pazes com o Biel, acertar toda a situação, tal. Tava todo mundo em casa, esperando a Mirella voltar. A hora que o Matheus joga a pulseirinha dele por debaixo da porta e abre a porta, a Jojo, a reação da Jojo... Ela tava lá daquele jeito no sofá, assim, ó. Queria ver. Aí ela... Começa a fazer uma cara assim de tipo, não estou acreditando. E ela ficou segundos para ali, ó. Exato. Ficou paralisada, ó. E a Jaqueline ontem, na hora que o Matheus entrou na casa, ela falou uma coisa que eu acho que nessa hora o Biel falou, ih, Galvão, deu ruim. Por quê? A Jaqueline falou o seguinte, essa é a prova que seguidores em redes sociais não definem quem vai levar o prêmio. Ela falou isso? Olha aí o pessoal sacando o jogo de batido. Exato. A Jaqueline é muito esperta. É muito esperta. Então, assim, chegamos no ponto em que realmente grandes torcidas não fazem mais a diferença, porque a gente já conhece as pessoas o suficiente ali para saber quem realmente merece e quem não merece. E agora eu quero saber de você. Você tá feliz com a eliminação da Mirella? Eu estou. Eu particularmente estou. Embora a gente tenha a Stephanie, que tá uma plantinha lá dentro, mas eu acho que a eliminação da Mirella veio em ótima hora. Porque se a Mirella voltasse, gente, ela ia voltar mais infantilizada e insuportável do que antes. É. Seria o prêmio do mau comportamento, que não pode, né? Exato. Aí o pessoal se liga que realmente esse comportamento não é legal e não funciona. E vamos falar de quê daqui a pouco, amor? Amiga, eu tenho uma notícia maravilhosa para te contar. Jura? Exato. E possíveis promoções ali dentro da Globo. Aham. Gente que vai começar a ancorar telejornal, que antes era só da reportagem. E uns nomes, gente, curiosos, viu? Sério? Tudo por conta de uma saída. Ah, que foi falada aqui. Precisa começar a olhar melhor para essa galera, senão vai perder mais gente. Tudo por conta de uma saída que foi anunciada ontem. Ontem? Achei que fosse de coisas já anunciadas há um tempo aqui. A gente vai comentar já já. Ai, meu Deus, quanta história! Daqui a pouco você conta tudo, então, querido. Acho que eu estou precisando pôr o pé na terra, viu, Gabi? Por quê? Diz que quando a roupa cola assim, quer dizer que você está elétrico, não é? Olha só. E eu estou com a saia colando hoje. Diz que eu tenho que pôr o pé na terra para descarregar a eletricidade. Boa. Fazer isso hoje. A gente foi elétrico ontem mesmo, né? Trabalhamos horrores. Amiga, o que eu tenho para te falar é o seguinte. O quê? Sabe a Glória Vanique que foi para a CNN? Sim. Quando ela saiu, a gente avisou que a Sabina Simonato tinha sido efetivada lá na vaga dela. A Sabina já saiu de lá da vaga. Ah, eu sei o motivo. E por um motivo muito fofo, obviamente. Ela anunciou a sua gravidez, gente. Então, assim, desculpa, a Sabina vai ser... Eu acho que ela já está afastada. É, ela já está afastada lá do comando, né? Do Bom Dia São Paulo, lá do Rodrigo. Ela que havia sido efetivada, promovida, ao posto e tudo mais. Agora, ela vai ser afastada por conta dessa gravidez, vai se dedicar a ela e tudo mais. Mas, porque a gente ainda vive numa pandemia, né? E as grávidas são um grupo de risco, né? Então, a Globo não vai colocar a Sabina nesse risco, assim como fez com outras jornalistas que engravidaram durante esse período. Pois bem, e agora, quem vem para o lugar de Sabina Simonato? Uma vaga que mal foi preenchida, já está aberta de novo. Temos aí alguns nomes. Muita gente estava apostando no Marcelo Poli. Vocês estão vendo aí o Marcelo Poli, no meio? O Marcelo Poli, que já vem sendo treinado há dois anos para o cargo. Só que ele ainda não é unanimidade, amiga, ali dentro da Globo, sabe? A Globo não está muito satisfeita com o Marcelo Poli ali na previsão do tempo e tudo mais. Ele é um ótimo repórter. Mas ali dentro do estúdio, para essa função de previsão do tempo e trânsito, não tem muita gente que o defenda, né? Ele não é assim, não é que não tem muita gente que o defenda. Não é unanimidade. Ponto. Esse é o termo. Eu achei que fosse ficar a Jaqueline Brasil. Então, é que a Jaqueline Brasil está num outro patamar nesse momento. Ela é substituta oficial da Anne Lotherman. Então, a Anne Lotherman, lá no Jornal Nacional, né? Então, a Jaqueline entra lá e tudo mais. Agora, para a reportagem mais local, mesmo de São Paulo, tem outros nomes aí que estão ganhando projeção e que já gravaram pilotos e já foram testados e vão trabalhar em esquema de rodízio, que estão aí nessa foto. A gente já está vendo o Marcelo Poli no meio. À esquerda, a gente tem a Cíntia Toledo e à direita, a Luísa Vaz. Então, os três, muito provavelmente, vão ficar revezando ali nessa função de fazer essa participação ali no programa junto com o Rodrigo Boccardi. E, dessa forma, a Globo encontrou uma maneira de fazer o jornal voltar a ter somente um apresentador. Porque antes, quando a Glorinha entrou pra fazer, né, a previsão do tempo e do clima, a Glorinha, ela era uma participação. Ela não era co-apresentadora. Só que aquele negócio, né, a química dos dois foi tão boa... E ela foi crescendo também pela competência dela, né? Sim, a química deles foi tão boa, tão boa, que ela começou a ganhar participação em outras pautas. Ela não falava só mais do tempo e do trânsito ali. Ela virou substituta do Boccardi, né? Então, assim, ela foi crescendo porque a química foi muito boa. E o público pediu pra que essa química fosse mantida no ar. Só que agora a Globo quer voltar a ter só um apresentador. E aí, os outros, essas pessoas que serão testadas e trabalharão em rodízio, vão trabalhar dessa maneira, somente entrando quando forem acionados, tá? Então, temos aí esses três nomes. A gente precisa falar que a Luísa Vaz tá na Globo de São Paulo desde novembro de 2018. Então, assim, é um crescimento meio que rápido, assim, né, pro time de reportagem. Em dois anos, ela já conseguiu esse espaço em estúdio, que é uma coisa, por exemplo, que já a... Deixa eu pegar o nome da outra bonitinha, da Luísa. Não, a Luísa não. A Luísa eu já falei. A Cíntia, que tá na Globo há mais de 12 anos, agora que ela vai começar a ganhar espaço ali no estúdio. Então, você vê, né, o tempo de crescimento de cada um é relativo ali dentro. E os três vão começar a ser testados. Eu acho ótimo porque a Globo precisa urgentemente, mas assim, urgentemente, começar a lançar e testar novos apresentadores para o jornalismo. Por quê? Toda hora a CNN vem e tira um. É verdade. Toda hora a CNN vem e dá uma bagunçada. E se a Globo não for esperta, 2021 tá aí, e a CNN está falando, sim, com outros nomes do mercado. A dança das cadeiras vai ser ainda mais intensa no ano que vem, né? Então, dona Globo, prepara aí teu time, viu? Ô, Gabi, tá cheio de comentário aqui no Instagram sobre a Fazenda. Do quê? Ai, vamos falar, então. Você percutiu horrores. Vamos comentar? Vamos. A Ná já tá dizendo que ama um velhinho, arroba Matheus Carriere 11. Você ama um velhinho? É. É? É, calma. Fala nada não. Fala nada não. A Val Lopes tá dizendo, Mirela mereceu sair, embora a casa esteja ficando mais murcha, né? Os números humilharam a Mirela, sim, mas a edição humilhou demais a Esté. Não mentiram, mas achei exagerada. Quanto à reação da Jojo, achei feia. Quem que escreveu isso? A Val, Val Lopes. Val, eu concordo com você. Não só a edição humilhou a Stéfani, como também o Marcos Mion pegou muito pesado com ela ali. Eu achei que ela foi a pessoa que mais sofreu ontem, mesmo sem perceber que foi ela que sofreu com a edição de ontem. Inclusive, eu fiz uma crítica, né, isso nas minhas redes sociais, ao trabalho do Carioca. O Carioca foi contratado pra fazer um quadro de humor ali dentro da fazenda, assim como o Rafael Portugal fez lá no Big Brother e que deu certo, né? O Carioca, como genérico do Rafael Portugal, tá péssimo. Tá péssimo. Ele tem um texto horroroso e ele só sabe fazer o humor tentando humilhar as pessoas. Hum, é só uma acusação, né? É. Que é o humor que ele fez por anos lá no Pânico, né? Exato, só que não cabe mais. Não cabe mais nos dias de hoje. Óbvio que tem a turma do Fundão, aquela meia dúzia de gente que aplaude, que acha engraçado, mas não é, gente. Uma coisa é você fazer humor e tirar um sarro da pessoa. Outra coisa é você humilhar. Detonar a pessoa. Existe um limiar aí que somente quem é realmente humorista consegue encontrar o equilíbrio. O Carioca, gente, não faz humor. O que ele faz é bullying. E isso é diferente. A Flávia tá dizendo que adorou a saída da Mirella. Já foi tarde. Agora a próxima é o Biel. Ha, ha, ha. A Lu tá dizendo que adora a gente assistir todos os dias. Obrigada, minha querida. Beijo pra Zilda Gomes também. A Lígia tá dizendo aqui o seguinte, ó. Por mim, ontem poderia ter sido uma Eliminite dupla. Saindo a MC 18%, mas a planta amazônica. A planta amazônica é a Stephanie, tá? É. A Stephanie fala que não fez nada até agora e que iria sair. E não se movimenta para fazer algo legal. Em vez de barracos, poderiam fazer mais momentos divertidos e engraçados. A vida aqui fora tá muito chata pra ver sua briga. Eu também acho. Quem falou isso, Rê? Foi a Lígia Médici. Beijo, velha linda. Um beijo pra você, eu concordo super. E assim, a Stephanie, ela entrou, ela só foi chamada pra participar da Fazenda única e exclusivamente, gente, por conta dos barracos que ela protagonizou lá na MTV em 2019. Ela participou de duas temporadas do De Férias com Ex em 2019. E nas duas, gente, foi gritaria e quebradeira protagonizados pela Stephanie. A Record falou o quê? Quero essa doida aí aqui no reality show. Vem profício junto. Só que ela sofreu tanto nas redes sociais por conta desse comportamento que ela decidiu mudar e mostrar uma Stephanie paz e amor. Só que aí o público tava numa ansiedade de ver Stephanie causando que quando ela entrou no reality show, a gente falou, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Não que não seja legal a pessoa fazer coisas boas e tudo mais, mas ela não faz nem as coisas boas e nem as coisas do barraco. É uma planta. Planta. Amazônica. Eu adoro... Ficou até um upgrade. É, eu adoro a Stephanie, mas ali dentro... O Eugênio tá dizendo que adorou a saída da Mirella, Gabi seu lindo. Agora começa uma sequência de elogios ao Gabi. Muito obrigado. A Regina tá dizendo que você é sensato. O Bruno tá dizendo que você é um pedaço de mau caminho. Bruno? A Sandy tá dizendo que amou a Mirella sair. A Sandy? O Sandy... Sandy Amarante. Ah, é a Sandy Amarante, mas também... Tá dizendo que adorou a saída da Mirella, que ela tava fazendo hora extra já, que a Stephanie já pode ir na sequência. Deixa eu ver o que mais. A Tati. Gabi, por mim, podia ter saído a Stephanie junto com a Mirella. Eu também acho. Tá cheio de gente falando que devia ter sido o Eliminate duplo. A Dani também tá dizendo que poderia ter saído as duas, na opinião dela. E o Michel. Emissi 29% eliminada graças aos que não votaram pra ela ficar. A fazenda já pode ser chamada de uma nova floresta amazônica? Pode, pode sim. Uma coisa que é importante a gente falar, gente, é que a partir da semana que vem, a partir da semana que vem, a Record vai mudar a dinâmica de eliminação da fazenda. Ah, é? Sim, porque é o seguinte. Afinal, terão quatro participantes. Agora tem dez pessoas lá na casa, tá? Afinal, terão quatro participantes. Então, seis pessoas precisam ser eliminadas. E a final vai ser realizada no dia 17 de dezembro. Até lá, né? Tirando a semana do dia 17 de dezembro, que vai ser a grande final, nós vamos ter somente três semanas. Ou seja, temos seis participantes para sair em três semanas. Então, a Record já muda a dinâmica a partir dessa semana, ou a partir da próxima, mas eu acredito que já vai ser na próxima semana, tá? Na semana que vem, com eliminação de duas pessoas por semana. O que eles ainda discutem é, vamos eliminar duas pessoas no mesmo dia, ou vamos acelerar a dinâmica para uma eliminação num dia e uma eliminação em outro dia. porque duas pessoas por semana precisam começar a sair a partir de agora. Olha! Vai ter mais assunto para a gente aqui, eu adoro. Um monte, um monte. Aqui não para o assunto da Fazenda. O Frank está dizendo que amou a paródia da planta. Você amou? E está dizendo que o que são os seguidores do Matheus, eu acredito, né? Perto do INSS e pensionistas. O Matheus já ganhou. Sacanagem para mim. A Flávia está dizendo que esse é o perfil do Carioca, que é muito chato mesmo. É. Que o Marcos Mion está forçando muito na apresentação, falando demais, a Flávia acha também. Deixa eu ver aqui o Sandro. Bom, ele já mudou de assunto aqui, tá? Mirella, o Carlos está dizendo que a Mirella deveria ter ficado, que ela não vê graça no senhor. Acho que o senhor deve ser o Matheus, né? Bom dia, Márcia. E a Bíblia está dizendo que votou 70 vezes no Matheus e não vê a hora do Biel, Lidy e Tetê saírem. E o Sandro, para voltar no assunto da Globo, está dizendo que uma boa co-apresentadora para o Bom Dia São Paulo seria a Natália Ariede. Porém, acho que ela também está grávida. Tá? Não sei também. Quer pesquisar enquanto eu passo a receita ali? Eu acho que a Natália, se ela não estiver grávida, acabou de nascer, viu? Ah, é? É, deixa eu ver aqui. Ah, não, a Natália está... Faz um tempo, acho que no começo da quarentena que ela está apresentando da casa dela já. É. Desde o começo da quarentena, ela está com um bebê pequeno, acho que não fez um ano ainda, deve ter meses, né? Eu acho que é isso. Porque ela estava fazendo entrevistas da casa dela e tudo mais, não é? É, ela... Acho que é isso, né? Sofreu um aborto espontâneo em julho. Ah, esse ano? Ah, e foi por isso, então, que ela foi para casa? A gente precisa levantar o astral aqui, tá? Eu vou procurar direitinho a informação. Nossa, mas eu sei que ela estava em casa, não sei qual o motivo. Sim, sim, eu vou ver direitinho qual a informação aqui, mas eu prometo que na volta também a gente vai falar sobre aquela bomba que eu prometi no começo do programa. Tá. Andressa Suíta e Gustavo Lima. Estão juntos ou não estão? Queremos saber. Pop-its? 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 Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Mas eu achar e, né, não quer dizer muita coisa. É só um achado. Fala, amor. Tareariede, que ela tinha perdido o bebê, né? Na verdade, ela sim teve uma perda de gestação, só que ela engravidou de novo. Na sequência que ficou. Ela está esperando a Martina. Ah, ela está gravidinha, então. Está gravidinha. Desculpa, gente, é que eu não estava acompanhando a vida dela. Eu procurei rapidamente aqui no Google. Tem que pesquisar. E o primeiro registro que veio foi sobre perda de gravidez. Tá, e aconteceu de fato, né? Que é triste, mas é comum. Eu não acompanho a vida dela, desculpa. Imagina, Gabi. Isso, trouxe a informação rapidinho. Casal improvável. Casal improvável. Antes de você falar, será que chegou muito palpite? Vamos ver, amiga. Vamos ver. Dá uma olhada aí. Eu adoro o comentário da galera. Pera aí, deixa eu te dar uma coisa. O pessoal já deve ter sacado, porque, ó, está na internet, né? Ah, tá. Está na internet. Será que está caro? Vamos ver se o pessoal está rápido, assim, como você. Vamos ver, vamos ver. Tua alisa aqui. Vai, internet, me ajuda aí. Bom, a gente precisa ver os palpites de vocês. Casal improvável. A Sandra está falando aqui, ó, eu e o Gabi. Adorei. Seria bem provável mesmo, viu, Sandra? Seria bem provável. Júlia Bilo, hein? Que mesmo pra você. Hã? Júlia Bilo, hein? Não. Não? Isso daí a gente... Eduardo Costa e Nádia, a pessoa? Menina. Quem que falou? Romilda. Eles mesmo, Romilda. Matou a charada, Romilda! Romilda do céu! Em que momento que esses universos se colidiram? Como? Conta. Quero saber. Ninguém sabe, a verdade é essa, mas assim, o Léo Dias publicou que Nádia Pessoa e Eduardo Costa estão namorando. É mesmo? A Nádia disse que não está namorando, mas não negou que esteja junto do Eduardo Costa. Estão se conhecendo melhor. Então, o Léo Dias tá cravando que é namoro. Tá cravando, porque ela tá indo lá visitar o Eduardo com muita frequência. Mas muita frequência, já tem um tempinho. Então, assim, essa foto já diz muito, né? Sim, estão abraçadinhos ali, juntinhos. E você não faz a menor ideia em que momento que os universos se solidiram, em que momento que eles se encontram. Não faço ideia, mas eu li um comentário na internet que eu não entendi direito. Me explica quem comentou isso, ou retenta entender. Eu não sei, falaram assim, tomara que eles sempre usem preservativo. Ah! Adoro a sua cara de desentendido. O que quiseram dizer com isso, gente? Adoro a sua cara de desentendido, Gabi. Será que é pra não engravidar? Será que é pra não procriar? É o contrário do comentário que fizeram essa semana aqui. Do quê? Pra um convidado especial que gosta muito quando ele vem falar, multiplica, senhor. É o contrário disso. Ah, entendi. Entendeu? Vocês concordam com esse comentário aí que tá falando na internet? Falaram isso aí na sua rede? Não, na minha rede. Tá um comentário aí, ó. Aí, ó. Que usem preservativo sempre. Ai, gente, que maravilha. Galera, não perde a chance. Não, não perde a chance. É um casal mega improvável. Se eles estão felizes, é isso que importa. É isso que importa. Eu sei que a Nádia esses dias tava super chateada com toda a história da separação lá do D-Black, né? Que ela deu umas declarações aí bastante polêmicas, falando que o D-Black aprontou com ela torto e a direito. E a gente espera, obviamente, que a Nádia esteja bem e esteja feliz. Porque ela tava tendo umas crises recentemente e a gente não gosta de ver ninguém em maus lençóis. Nossa, o Herbert Belen foi bem longe no casal improvável dele. Bete Faria e Júnior Lima. Nossa senhora. Meu pai amado. Esse também, hein? Herbert, parabéns, hein? É. A Paty também acertou, da Nádia e Eduardo Costa. Cid Moreira e Nicole Boss, de repente. O fan clube do fofoca aí, ó. Casal improvável. Mara Maravilha e Valcir Carrasco. Meu Deus. O Beste Mal vai muito longe. Jesus amado. Mas, ó. Continua aí na grande idade que a gente adora. Pau a pau. Ai, muito bom. Vamos fazer o seguinte, Gabi. Daqui a pouco você conta mais. Daqui a pouco a gente conversa mais com a galera de casa. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história importante. Bom, a gente... Ontem rolou um evento super importante aqui em São Paulo. Que veio a família de Gugu Liberato pra cá. E a imprensa foi reunida ali no Conjunto Nacional. Por quê? A Dona Maria do Céu e os filhos do Gugu, assim como a Aparecida Liberato, o outro irmão do Gugu que eu esqueci, o Antonino, acho que é o nome dele, estão fazendo uma campanha pela doação de órgãos. Ah, que bacana. Então, todos eles se uniram e esse evento foi muito emocionante. Eu, infelizmente, não consegui, mas a minha repórter, a Elba Cris, esteve lá, acompanhou em loco e falou que realmente foi muito emocionante, né? Por diversas vezes as crianças choraram. A Dona Maria do Céu chorou e se emocionou bastante. Inclusive, a Dona Maria do Céu, ela mudou um pensamento que ela tinha, que é um pensamento que muita gente tem. Ela falou que ela era contra a doação de órgãos, inicialmente, porque ela não queria ver o filho dela desmontado no caixão. Olha o pensamento que ela tinha. Quando ela tomou conhecimento e foi descobrir como é feito o processo e a importância da doação de órgãos. E o respeito por aquela pessoa que está doando, né? Exato. Ela viu que, sim, era um ato de vida. Inclusive, ela está apoiando muito essa causa. Legal. A campanha já começou a circular nas redes sociais hoje. Um vídeo bastante emocionante. Se eu não me engano, foi dirigido pelo Elias Abrão. Ah, passou agora no nosso intervalo aqui na R$2. Ah, é verdade, verdade. Se eu não me engano, foi dirigido pelo Elias Abrão, irmão da Sônia Abrão, que dirige a tarde a sua. E a Dona Maria do Céu agora tem um objetivo de vida. Conhecer a pessoa que recebeu o coração do Gugu Liberato. Ah, mas eu não sei se ela consegue, porque isso é um tipo de informação sigilosa, né? É um tipo de informação sigilosa. Porém, existem meios de se tornar possível na legalidade. O hospital, os médicos envolvidos no processo, eles podem notificar a pessoa que recebeu. Se a pessoa concordar. Se a pessoa concordar, o contato é feito. Mas, de outras maneiras, não é possível. Isso infringiria o código ético, né? O médico não pode passar por livre e espontânea vontade, né? O contato da pessoa que recebeu o coração. Mas ela falou que ela quer, sim, descobrir quem é essa pessoa. Ela gostaria de ter a oportunidade de saber quem é essa pessoa, pra poder voltar a ouvir e sentir o coração do filho dela batendo. É um dilema ético muito forte dentro da medicina, né? É um dilema ético muito forte. E entre as famílias, né? De quem doa e de quem recebe, né? Porque parece que se forma um elo entre essas pessoas, né? Entre essas famílias. A Dona Maria do Céu era muito conectada a esse filho, né? Nossa! Foi ela que provou muitas coisas pra ela e ela tem uma saudade enorme. E o João Augusto, que é o filho mais velho, ontem ele deu uma declaração que eu falei... Olha que curioso! O que ele falou? Ele quer seguir os passos do pai. Ele quer se tornar apresentador. Olha só! Então, eu acho que oportunidade não vai faltar. Não mesmo. Não é mesmo? Porque o DNA do Gugu, se ele herdou esses talentos do pai, vai ser curioso. A gente sabe que tem muitos filhos de apresentadores, né? Que acabam se dando bem justamente pela fama do pai, né? Então, o João Augusto, eu espero que não somente ele tenha oportunidade, mas que ele estude bastante pra fazer isso também. Tá certo! Agora a gente tem um tempinho pra se despedir, não é? Arroba, Gabi Perlini. Exato! Arroba, Regiane Tápias. E segunda-feira a gente volta.